Fala investidor, análise agora da DASA, DASA 3, quarto trimestre de 2016. Lembrando que caso você queira ter acesso a todos esses dados de forma gratuita, análise gráfica fundamentalista em todas as empresas da Bolsa, clica aí no card ou na descrição do vídeo e se cadastra aqui no meu site para poder ter acesso a todos esses dados e receber um conteúdo diferenciado por e-mail de como investir na Bolsa em 7 simples passos. Tive aqui o ano de fundação de 2003, então é uma empresa razoavelmente nova, em torno de 15 anos no mercado. Trabalha com análises clínicas e medicina diagnóstica, desse segmento aqui, e coloquei algumas informações que é a maior prestadora de serviços de medicina diagnóstica da América Latina, mais de 3 mil tipos de exames. Então, a princípio, são dados bons assim. Mas tive que o segmento não tão bom, tradicional, mas pelo menos tem 100% de tag-along no N, que é um dado bom também, mas a reputação do Recombe aqui ruim, que aí já ficamos divididos aqui em termos de governança. Porque apesar de ter tag-along de 100%, é de um segmento ruim e uma reputação ruim. Mas não deixa de ser uma empresa grande aí no segmento e tal. Mas o problema dela está aqui, olha o free float que ridículo. 1,95% de free float. É uma empresa de capital fechado, brincando de que está de capital aberto na bolsa. Então, a análise, na minha opinião, acaba por aqui, porque não tem como você se tornar só de uma empresa que tem um free float desse. Menor que 2%, a qualquer momento essa empresa pode fechar capital. E para que você vai perder tempo aí depois vendendo as ações e tal? Se você tem outras opções melhores no setor, se você der uma olhada aí na análise da Fleury, você vai ver que são opções melhores em termos de dados do que uma empresa que tem um free float desse aqui. Então, uma empresa que não deseja claramente ter minoritários, é só estar brincando aí de abrir capital, é uma piada de free float. Então, a gente vê 3 grandes investidores aqui com grandes participações, uma empresa ridiculamente diluída, então não adianta nada você querer se tornar sócio de uma empresa que não quer ter sócios. Então, é basicamente isso. Temo de liquidez, tem um volume muito baixo, quase não tem liquidez, principalmente por causa desse free float. Então, o mercado subentende que é uma empresa que não quer ter minoritários e acaba não tendo muita liquidez. Você vê aqui que dá aqueles pulos de cotação do nada, vários dias sem negócios, ou um negócio, então a cotação sai muito do lugar. Bem perigoso você se tornar sócio de empresas assim. Em termos de dados, a gente vê que tinha uma certa inconsistência de lucro até 2008, os prejuízos aqui no meio, mas depois até melhorou, não vou negar, porque o patrimônio vem crescendo de forma consistente, a receita também vem crescendo de forma consistente, mas os lucros, na minha opinião, não são consistentes. Apesar de até dar lucro desde 2009, ver o lucro que aumenta, cai, aumenta, cai, cai pra cacete, aumenta de novo. Então, na minha opinião, não tem lucros consistentes. Apesar de até ter uma geração de caixa em operacional melhores do que os lucros em si. Em termos de resultado financeiro, historicamente sempre negativo. Então, é uma empresa que tende a trabalhar com uma dívida um pouco mais alta, pagando bastante juros, como a gente vê aqui. É uma margem não tão boa, eu não gosto de empresas com margem tão baixa, abaixo de 10%. Deve ser característica do setor, porque deve ganhar no volume dos exames e tal. Mas, você não é obrigado a investir em empresa nenhuma. Então, se tiver empresas melhores nesse segmento, com margens melhores, é até melhor. O ROI também bem baixo. Eu não gosto muito dos dados dessa empresa. Tem uma dívida que vem crescendo desde 2009, crescendo, agora até diminuiu, agora cresceu de novo. Tem mais ou menos R$600 milhões em caixa. Uma dívida líquida por volta de R$700 milhões. Em termos de dívida bruta sobre patrimônio, até equilibrada nesse momento, abaixo de 50%. É uma dívida líquida também, em torno de R$1,30, bem equilibrada. Mas, historicamente, de vez em quando, dá as suas investidas. Então, você como sócio tem que entender isso. Uma diferença lucro-líquido e evitida bem alta, na minha opinião. Então, é um indicador de que nós podemos ver rapidamente que a empresa tende a pagar muitos juros. Porque essa diferença toda aqui não pode ser imposto toda hora. A empresa pagar R$250 milhões de imposto é difícil isso. Então, provavelmente, é juros no meio. E confirmamos isso com esse resultado financeiro negativo de R$100 milhões quase todo ano. Uma geração de caixa boa. A gente vê aqui que, desde 2007, somente dois anos foram negativos. E somente uma escorregada aqui no operacional. Mas, mesmo assim, apesar de ter uma boa geração de caixa, é uma empresa de médio para alto capex. A gente vê toda hora um capex sobre FCO acima de 50%. Então, cabe você decidir. Eu não gosto muito de empresas assim. Eu prefiro empresas de baixo capex. Apesar disso, é uma empresa que vem diminuindo os investimentos. Na verdade, vem aumentando os investimentos nos últimos anos. A gente vê aqui, desde 2013, vem aumentando capex. Mas, também vem aumentando a geração de caixa. E é isso que importa. O fluxo de caixa livre capex é o que importa no final. Em termos de distribuição de dividendos, bem ruim. Eu só consegui dados até 2012. Mas, dá para ver claramente que é uma empresa que só faz questão de distribuir o mínimo de dividendos. Então, é uma empresa que faz uma receita de R$2,8 bilhões e distribui R$6 milhões de dividendos. Então, na minha opinião, bem complicado. É um segmento de margem baixa. A gente acha que há opções melhores no setor na bolsa. E, apesar de gerar muito caixa, sim, distribui pouco dividendos. E a cotação aí, vamos ver como é que está. É uma cotação que até razoavelmente está boa. Mas, eu acredito que deve ter tido algum grupamento aqui no meio. Que o gráfico, infelizmente, não descontou. O Trade View tem esse problema. De vez em quando, ele não desconta grupamentos e tal. E acaba distorcendo o gráfico. Mas, a gente vê que está no topo histórico, perto do topo histórico. Não é ruim. Por quê? Porque dá lucro. Mas, como os lucros não crescem de forma consistente, na minha opinião, se você descontar esse grupamento, você vai ver que não tem uma certa consistência, assim, desde 2004, aí na bolsa, né, de crescimento da cotação. Mas, não podemos negar, assim, que já teve até um voto aqui de 3. Eu vou dar uma nota, assim, para essa empresa que até dá lucro, né, e tal. Mas, por ter esse free float aqui, é uma nota 2, né. Porque ela pode ter os melhores lucros do mundo. E ela até tem lucro, uma boa geração de caixa e tal, dívida equilibrada. Mas, não tem liquidez suficiente para você se tornar sócio. E não tem free float. Então, é uma empresa que está na bolsa brincando de abrir capital, né. E não, eu não desejo que você entre nessa furada aí de se tornar sócio. Depois, a empresa fecha capital. Se um dia, ela realmente aumentar esse free float, aumentar a oferta pública de ações, beleza, aí você pode pensar em se tornar sócio. Agora, nesse momento, realmente não há a menor condição. Então, se você gostou dessa análise, dá um joinha. Se você não for inscrito no meu canal, se inscreve aí agora. E, caso você queira ter acesso a todos esses dados aqui de forma gratuita, de todas as empresas da bolsa, clica aí no card ou na descrição do vídeo. E se cadastra lá no meu site para poder ter acesso a todos esses dados. E também receber por e-mail o conteúdo diferenciado de como investir em ações em 7 simples passos. Então, qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.